É isso aí moçada, bora atrás da isca, pegar uns camarãozinhos ali para não usar de isca para começar a pescaria, não podemos perder tempo. Bora cair na água pegar os camarão. Tchau. Tchau. Já peguei as iscas, camarãozinho, não precisa muita coisa, suficiente para fazer uma boa pescaria, a isca está aí. Se faltar, a gente vai pegar mais, mas por enquanto está bom, eu vou separar ali agora para começar a pescaria. Não sai daí não, fica de olho, se não é inscrito se inscreve, curte, compartilha, faz bagunça no canal aí. Vamos pegar peixe agora. E aí moçada, vamos começar com o cafezinho aqui, dar uma reforçada para começar a pescaria. Já pegamos as iscas, o café é aquele café bem temperado, de sempre, 5 colheres de pó e 2 de açúcar. O G é forte, tem que fechar bem a tampa da garrafa, senão ele fica fazendo força querendo sair. Que o bicho é violento. Lembrar que essa pescaria hoje eu vou oferecer para uma pessoinha muito especial. É um pedacinho meu. Mariazinha, papai falou que ia pegar um peixão para você hoje. Hoje o peixão é da Mariazinha. Ela vai assistir o vídeo lá que eu sei. Se tem uma que é fã do gargal pescador, é a Mariazinha. Papai está aqui pescando. Coração apertado de saudade. Peixão hoje é da pescaria teu. Peixão, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu te mostro o teu peixe. Bora lá pegar o peixe da Mariazinha. Lembrando que o equipamento que eu estou usando aqui não é mais apropriado para essa pescaria. Essa pescaria é bom, uma varinha de bambu, uma varinha telescópica. Porque tem esse lodo, uma espécie de vegetação que forma uma espécie de lodo muito enraizado. Aí você pega os peixes nos buraquinhos. Então com a carretilha aqui não vai dar muito bom. Mas nós vamos tentar. Vamos pegar um peixinho. Vê até aí. Só que não é igual com a varinha de bambu. Mas vamos lá. Vamos pegar o peixinho da Mariazinha. Pessoal, aqui o ar desce da manhã já está forte. Tudo isso. Usar touca aqui é complicado. Proteção é muito importante. No sol daqui, quem usa protetor solar, usar protetor solar eu não uso. Questão de uma alergia uma vez que me deu. Então eu não uso protetor solar, mas touca, manga comprida. É importante proteção, porque o sol aqui castiga. O pessoal daqui fala, é um sol para cada um. Aqui é um sol para cada um. Hoje está complicado. Nós estamos com o equipamento errado. Aqui não é lugar de pescar nem de carretilho nem de molileta. Tem que ser varinha de mão, bambu, varinha telescópica. Com a linha curta, com a linha curta. Por conta dessa vegetação ali que forma uma espécie de um lodo. Não, gastei no formigueiro. Estou com a calça cheia de formiga, gordelho. Vou dar uma parada aqui para tirar as formigas. E molenê de carretilha, você não consegue arremessar no lugar certo. Não adianta, não tem como jogar para o meio. Se jogar e pegar um peixe, é sorte de se tirar. Porque vem juntando lodo. Juntando lodo. E é difícil de tirar. Mariazinha, papai pegou teu peixe, Mariazinha. Olha o peixão que papai pegou para você, Mariazinha. Olha o ladrãozinho de isca aqui. Pegar com jeito que esse bicho aqui cura a mão da gente mais do que tilapia. Essas pontinhas dele aqui, rapaz, essas nadadeiras são violentas de afiada, hein? Porque fura sem dó. Fura sem dó. Pegar pela boca aqui, é mais fácil segurar ele. Gordo o dedo, mas furar, né? Mariazinha. Olha aqui, Mariazinha do papai. O papai falou que ia pegar um peixão para você. Está aqui o bicho, ó. Ó. Ai, acorda danado. Esse aqui é o Oscar. Aqui ele chama de forral baião. É da mãe, me roubou uma isca enquanto eu tirava as formigas da calça. Roubou outra isca. Na terceira casa caiu para ele. Aqui é o bicho. Como de sempre, esse aqui vai para a mistura. Daqui a pouco eu vou assar o bicho nos tijolos ali. E almoçar, porque o pescador também é filho de Deus. Aí, Mariazinha, ó. Peixão que o papai pegou, ó. Vou passar ele na frente aqui, ó. Meia hora passando na câmera. Tchuuu, danado. Tchuuu, danado, ó. Bonito que sofre. É, moçada. Meu ponto de pesca aqui deu uma zebrinha. Estava pescando aqui, olha lá no meio do rio, lá. Aí o parceiro ali fazendo a pesca dele também, claro, né. Vai pescando de arpão aí. Do nada ele apareceu na minha frente aqui. Veio por baixo do lodo. Aí o de anzolzinho e o cara de arpão por baixo. Se tinha peixe ele ia ver, né. Então, acho que esse ponto aqui pra mim já não dá muito certo mais não. Vamos fazer uma tentativa aqui, mas daqui a pouco nós vamos mudar, porque... Do nada o rapaz apareceu ali por baixo ali, né. Do lodo ali, né. Olha lá, não sei se vocês conseguem ver. Tá lá na frente, lá no meio, lá. Pescando de arpão. É uma modalidade que o pessoal pesca muito aqui. É uma pesca interessante. Não é o que a gente é acostumado a fazer, né. A gente pesca de anzol. E aí, moçada, uma forrozinha bateu, ó. Esse é menorzinho um pouco. Olha que ele bateu, não tava filmando, mas tá valendo. Olha aqui. Tá aqui o bicho. Vamos continuar pescando aí, ver se a gente filmou mais uns aí. Esse já é menor um pouco, mas só. Show de bola. O bichinho é valente. Briguento, briguento, briguento. Aí o bicho, ó. Olha a variazinha, mais um, ó. O grandão é o teu que foi o primeiro. Esse é menorzinho. Mas tá aí, ó. Abraço pro pessoal lá do Tocantins também. Nicola, Micaela, Ananda. Bora ver se cala, ó. He, he, lasqueira. Bora tentar pegar mais. Escapou. Escapou. Foi só que não ganha esse nada. Escapou. Eu vou ser a mesma sorte. Viu? Mais um. Mais um pequenininho agora. Um carazinho pretinho. Acho que dá pra ver bem daí, né? Carazinho. Pequenininho. É bem parecido com a tilapa esse aqui, mas não é não. É um cará mesmo. Carazinho. Que vale a pescaria. Não importa o tamanho. Estamos pegando, tá bom demais, não é não? Aí, ó. Show de bola. Eita, pescaria boa demais. Isso aí. Bora lá, vamos pegar mais. Aí, moçada. Esse é o resultado da pescaria de hoje. Aí, ó. Hoje o garga pescador garantiu a mistura. Ela tá passando a hora do almoço, então essa aqui vai ser a mistura da janta. Olha só. Os forrózinhos. Deu bom, deu bom. Pouco peixe, mas um dia de vida muito bem aproveitado. E antes que eu me esqueço, não posso deixar de mandar um abraço e agradecer demais mesmo, de coração, meu amigo Dedé. Dedé, ó. Dedé é um parceirão nosso aqui, companheiro de trabalho. E companheiro mesmo. Hoje, seis horas da manhã, no domingão, o cara passa em casa, me pega e me deixa aqui no Rio. Daqui a pouco eu ligo pra ele e ele vem me buscar. Não tem dinheiro no mundo que pagam a parceria dessa. Dedé é parceirão mesmo. Quem conhece ele sabe, o pessoal da obra lá sabe que o cara não sabe dizer não. A hora que precisar, a gente acaba aproveitando um pouco da bondade do cara. Mas, Dedé, de coração, te agradeço. Tá aqui o bicho. Até a próxima. Vamos encerrando por aqui. Já tá dando quase meio dia. A gente não vai mais atrás de isca não. E o equipamento que tá todo errado, não adianta continuar insistindo. Mas o peixe da Mariazinha tá aqui, ó. Que é o de boacha da fiadeira. O maior é o peixe da Mariazinha. Tá aí, ó, Mariazinha. Papai pegou o peixe que prometeu. A promessa é dívida, não é não? Minha pequeninha tá longe. O papai sente muita saudade. Aí ela sabe. Ela sabe. Tá aqui o bicho. Bora. Tchau. 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 Tchau.